E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo anunciando aí, pra algumas pessoas já começou, pra algumas ainda vai começar mas o que importa é que estamos naquele período do ano que tanto amamos as férias Pois é pessoal, e pensando nas férias eu quero trazer algumas novidades aqui no canal para vocês, beleza? Conteúdo novo, horários novos, qualidade diferente, eu quero dar uma mudada, eu quero fazer um mês especial pra vocês o mês que vocês tiram pra descansar, é o mês que eu e outros youtubers tiramos para trabalhar mais então esta é a meta do mês, inovar, surpreender e trazer um mês incrível para vocês senhores No vídeo de ontem eu já falei que vão ter algumas mudanças no estilo do canal, mas dessa vez eu quero hoje vai sair esse vídeo e vai sair mais um com um anúncio muito foda de quem são os primeiros dois novos membros da Patifaria de questão de youtubers, daquilo que eu falei ontem pra vocês, já conversei com esses dois e é lógico, dá pra crescer mais e tal, mas eu acho que a gente tem que dar um passo de cada vez esse projeto da Patifaria é algo que eu já tenho, já venho fazendo, já venho pensando há cerca de uns 6, 7 meses atrás e só agora que eu coloquei ele pra rodar, acho que até mais do que 6 meses atrás dá bem mais, eu tô chutando 6 meses, dá mais que 6 meses mas agora que eu coloquei ele pra rodar e eu tô muito empolgado com o que faremos nesse novo projeto da Patifaria, mas isso é coisa pra outro vídeo no vídeo de hoje eu acho mais importante falarmos sobre a nova programação do canal que começa hoje, sim, hoje mesmo já começa a nova programação do canal e eu espero que vocês gostem, é lógico, estou aberto às sugestões de vocês esse é um plano inicial, mas não deve ficar muito diferente disso até o final de julho, ok? então é o seguinte, começando hoje por esse vídeo às 11 horas da manhã vocês devem ter percebido que esse vídeo saiu de manhã, né, já não é muito normal um vídeo sair de manhã os horários aqui no canal agora serão 11h13, ó, horários importantes, tá? não necessariamente que vai ter vídeo, tá? mas vai ser 11h13, 15h17, 19h21 e 23h, tá? 23h é um horáriozinho de escape caso dê alguma merda em algum dos outros horários a meta é ter vídeo, às 11h, às 13h, às 15h, às 17h, às 19h e às 21h algumas vezes, nas 19h, vai ter live se tiver live nas 19h, que seria o dedinho mindinho aqui se tiver live às 19h, esse vídeo das 21h talvez passe para as 23h você entendeu por que é um escape? então, quando tiver live, vai ser, na verdade não vai ser às 19h, vai ser às 18h, quando tiver live, tá? porque aí eu termino, não importa o horário que eu terminar, vai sair mais ou menos no mesmo horário que o outro vídeo mas é importante que você fique de olho, senhor, aqui no canal porque vai que tem alguma coisa diferente, não perde, tá? me segue lá no Twitter, eu vou aumentar a integração com o pessoal do Facebook, com o grupo da Patifora então assim, vai ter muita coisa acontecendo de novo aqui no canal eu tô muito empolgado com as mudanças que eu tô planejando tá tudo no papel, vai ter novidade foda esse mês, eu posso garantir pra vocês, beleza? então, esse vídeo de hoje, às 11h, vai ter muito GTA, vai ter muito Ark, vai ter muito Forza, vai ter muito jogo de tiro e cara, vai ser foda, sério, eu tô com planos bem legais eu acho que a partir de amanhã vocês já vão ver mais uma mudança bem legal que é esses novos dois membros da Patifaria aqui na participação nos vídeos e tal eu também vou estar no canal dos caras, então assim, vai ser realmente bem divertido é um processo um pouco mais longo do que simplesmente ir e fazer, tá? eu tô planejando isso desde que eu voltei em D3, que eu realmente tô com essa vontade de colocar isso pra rodar e eu acho que finalmente eu vou conseguir e é um projeto que eu tô apostando muitas fichas nele porque ele vai emendar muitos outros projetos, entendeu? ele não vai correr sozinho, ele não vai crescer sozinho ele vai se desenvolvendo aos poucos e vai puxando outros nichos muito interessantes que eu acho que vocês vão gostar também, beleza? o vlog é rápido, é só pra avisar que hoje às 13h tem vídeo, às 15h tem vídeo às 17h tem vídeo, às 19h tem vídeo, às 21h tem vídeo talvez até às 23h tem vídeo, aliás tem um outro escape também às 9h da manhã tá? porque vocês estão de férias, vocês não estão indo pra aula de manhã então tem um escape também às 9h da manhã então 11h da noite e 9h da manhã são horários de escape porque pode ter um vídeo a mais, um a menos não necessariamente não vou ficar preso aí se por acaso eu conseguir criar mais conteúdo do que isso fiquem tranquilos que eu vou avisar e o projeto é realmente que esse mês seja insano, senhores julho é aqui no canal do Patife essas sérias vai ser aqui conosco, beleza? espero que vocês tenham gostado das novidades espero que vocês gostem das mudanças que eu estou planejando aqui pro canal nada vai ser muito visual, sabe? a intro provavelmente vai ser a mesma a arte do canal é a mesma é só realmente um projeto aí de desenvolvimento de mais conteúdo de mais qualidade então eu espero que vocês gostem de tudo isso que vamos arquivar agora nesse mês de julho beleza, pessoal? então é isso aí, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui um abraço você tá fazendo continência? eu exijo continência nesse vídeo porque esse vídeo marca uma fase legal pra gente aqui no canal então prepare sua continência, senhor muito obrigado por ter assistido um abraço do Patife até a próxima e valeu!